Música 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 Não é para lhe ficar bonito da fotografia, não é tão bonito? Opa! 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 Lúcia! Lúcia! Vá lá virar a máquina para o outro lado e chegar a nós, eu sou a boa, vai, vai, vai-te ali por uma cara que apanhar a máquina. Olha o passarinho. Vá lá virar a máquina para o outro lado e chegar a nós, eu sou a boa, vai. Não paga nada, meu covidei. Não, não, não. Não, não, não. Não paga nada. Não paga nada.